Foi bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir, não é possível Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Marília Medosa Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar Suas fotos com ela viajando e as amigas comentando Que são um belo casal, vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar suas fotos com ela viajando e as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Marília Menduça Não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Bebendo e esperando a rasteira Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tá viciando outra boca como fez família Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, 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 não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir 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 Acredito em você Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Ei, ai O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo, tô querendo você Tentos sorrisos por aí Tentos olhares me olhando Eu não duvido não E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Obrigado Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais O meu jeito todo estranho não combina com os outros mais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toca o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E nessa incerteza, tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Mais Pinocchio! E eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho não combina com os normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toca o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E nessa incerteza, tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Quem gostou do café barulho aí? Obrigado! Você sabe, né? Não doeu Não doeu nada Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quase que você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Vem, vem, vem glúte flow Matheus e Cala Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo E o tempo é bom É o básico e um, dois, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não gosta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na cama do nunca mais Nunca mais É o basiquinho do latê de calma É o mar e vermelho Nunca mais Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amar você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardem em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade primeiro ligar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você E eu amando você E eu amando você Com Jorge e Matheus Matheus de Galão Coisa boa! Um, dois, três, quatro Quem perder é o que chove E quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papete E a pior bebida Em homenagem a pior pessoa Que pisou na minha vida Hoje é dia de bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu E quem perder é o que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papete E a pior bebida Em homenagem a pior pessoa Que pisou na minha vida Falsa de cigarro vagabundo Hoje é dia de bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu E hoje é dia De bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Só você Hoje é dia De bebida Falsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Esse B.O. é meu De bebida Falsa de cigarro vagabundo Matheus de Calma Filho de Minuto Eu vou no Goiânia Amorim Eu tenho que superar Foi bobo Imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor Nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse Tentava de novo Ter você aqui Quase morro Tentando encontrar O contato novo Dela agora Eu sei que ela Já tá em outra Que vai embora Mas se existe Consideração Eu sei que vai me ouvir Não é possível Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou E o novo amor Veio com tudo Meu erro Pesou na balança E não vamos mais Ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou E o novo amor Veio com tudo Meu erro Pesou na balança E não vamos mais Ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Marília Menduça Matheus de Cala Mas é linda Obrigado, meu amor Tá vigiando outra boca Como fez com a mim Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Só o copo que acorda Jorge Matheus, ajuda a gente a pagar essa conta Pode deixar, Matheusinho Essa conta é muito alta, cara É nóis Essa vai no público Tá vestiando outra boca como fez família Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida Deitar em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeira Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperança rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperança rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, 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 não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pra te acudir Pra te acudir Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tentos sorrisos por aí E você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que não foi por acaso Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí E você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte a nossa Sorte a nossa Ai, 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 ai E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tentos sorrisos por aí E você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Dentro sorrisos por aí, você querendo o meu Dentro dos olhares, me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 que sorte a nossa Ai, 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 que sorte a nossa Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais O meu jeito todo estranho não combina com os outros mais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E nessa incerteza tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender E eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho não combina com os normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E eu, e nessa incerteza tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Quem gostou foi o barulho aí Obrigado Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu vou beijar bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo É uma chance de calar É o basic um, dois Se é pra errar a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Olha eu, assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Do nunca mais É o basiquinho do latê de calma É o mar e vermelho Nunca mais Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amar você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê, iê E sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí e eu amar você Iê, 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 iê O Jardim e Mateus Mateus e Cauã Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guarda em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra negar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você E eu amando você E eu amando você Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Tentos sorrisos por aí Tentos sorrisos por aí Que sorte a nossa Ai, 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 que sorte a nossa Ai, 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 que sorte a nossa Ai, 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 ai